Graças a Deus deu certo, porque eu nunca na vida tive ali nenhuma situação que eu ficasse constrangido, ficasse, ai, como é que eu faço? Tudo bem, tem momentos delicados, mas você tem a consciência sua, você vai lá, decide, acabou. Se vai ter resposta positiva ou negativa, aí vem no marco maciel. Popularidade faz isso. Agora, credibilidade é o que te leva ao final da reta. Então, eu acho que na vida da gente, a gente tem que preservar aquilo que é fundamental, a credibilidade. Eu, a vida toda, sempre debati, mas sempre convivi muito bem com meus pares dentro do Senado, dentro do Congresso Nacional. Na posse dos ministros do STJ, eles estavam lá uma roda em nove, tá certo? O Flávio Dino, eu, estava o pessoal todo, o Alexandre, o Gilmar Mendes, estava o ministro da Educação, por exemplo, o Camilo.